Na Arena São Lourenço, confronto catarinense pela Liga Nacional. São Lourenço contra o Blumenau. Os primeiros minutos com o São Lourenço arriscando mais em busca do gol. Mas foi o Blumenau que aproveitou. Escanteio para Diogo fazer 1x0. O gol animou o Blumenau, que criou boas oportunidades. E nesta sobra, Sheldon fez 2x0 para os visitantes. O São Lourenço não desistiu. Com o apoio da torcida, partiu por ataque. Neste lance, Claudinho recebeu e mandou forte. 2x1. Logo depois, no escanteio, Claudinho cobrou e Leozinho deixou tudo igual. 2x2. Resultado do primeiro tempo. O Blumenau voltou com tudo para a segunda etapa. Foram várias chances para fazer o terceiro. Porém, faltou capricho na finalização. O São Lourenço, por outro lado, cresceu nos minutos sinais. E após uma expulsão do Blumenau, conseguiu o gol da vitória. Claudinho recebeu e mandou forte. 3x2. Final de jogo, São Lourenço 3, Blumenau 2. A segunda vitória do São Lourenço na Liga Nacional. 2. 3. 4. 4. 5.